No tag de volta aí galera, se preparem porque vai ter movimentação nesta janela do mês de julho, dia 3 de julho, abre o mercado de transferências e pode acontecer uma movimentação muito severa no Grêmio, claro que em outros times também, mas a gente vai falar sobre um assunto em peculiar sobre o Tricolor. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar pra vocês da NTG Imports, quer comprar tua camisa, seja do Tricolor ou seja de qualquer time do mundo, vai lá na NTG Imports que tu não vai te arrepender, camisas de qualidade, olha isso aqui irmão, pelo amor de Deus, olha essa camisa, coisa mais linda, tu pode adquirir a tua, olha isso aqui ó, tudo com detalhe, no mais, na mais perfeita ordem e tu tem frete grátis pra todo o Brasil. E utilizando o cupom NOTEG, tu tem aí 5% de desconto, vai lá então na NTG Imports, link na descrição e também no comentário fixado, beleza? Curitada, vamos lá, vídeo rapidão hoje, porque daqui a pouquinho eu tô indo lá pro Papo Copeiro, às 15h30 teremos uma entrevista com o Luciano Potter, vamos lá conversar, resenhar, se inscreva no canal lá também, podcast ao vivo com o Luciano Potter. Ah, não, mas ele é colorado, sim é colorado, mas lá a gente faz o Papo com o rival, a gente vai trocar uma ideia lá com o Potter, então quem gosta e quer acompanhar, vai lá assistir Papo Copeiro, às 15h30 aqui no YouTube. Vamos lá então falar sobre a situação deste mercado de transferências, dessa janela de julho. Ontem, o Guerra Após o Jogo, conversou um pouco com os repórteres sobre saídas e chegadas. Foi questionado sobre o Michael, ele não negou em nenhum momento sobre o Michael, disse que os valores são altos e tudo mais, deu todo um contexto falando sobre os valores do Michael, que ele é caro e tudo mais, teria que ser visto como será a forma de contrato, deu todo aquele xalala que a gente sabe de presidente, normal, padrão. Porém, teve uma parte dessa entrevista que casa com um bastidor que eu tenho, uma informação que eu tenho, e deu muito certo, cara, o vídeo já estava para sair hoje sobre esta informação e o Guerra praticamente confirmou a informação que eu tinha. Como assim, Loteca, nosso craque? Sim, nosso craque, exatamente, o Grêmio precisa fazer caixa, o Grêmio precisa de dinheiro e desta forma para trazer um outro jogador, para trazer um Michael, somente vendendo algum jogador. Porém, tem um grande detalhe nisso, pode acontecer algo como aconteceu lá com o Flamengo, com o Vinícius Júnior, no Grêmio já aconteceu também com o Cebolinha e acho que o Pepe é a mesma coisa, de acertarem na janela do meio de ano e o jogador sair no início do outro. Ou seja, daqui a pouco, o Bitelo é vendido, dão a grana para o Grêmio na metade desse ano, agora em julho, como o Grêmio não vai poder fazer grandes contratações, ter diversos reforços, pode ser que, dependendo do time, negocie com o Tricolor, o Bitelo fica até o final do ano e também com o valor que vão arcar para conseguir trazer o Michael. Ou seja, o Grêmio fica com o dinheiro pela venda do Bitelo, fica com o Bitelo e consegue trazer o Michael. Então, tá no tag, mas aí em 2024, aí em 2024 é outro esquema, Grêmio numa suposta Libertadores, Grêmio supostamente campeão da Copa do Brasil, enfim, é outro cenário. Para 2024, aí vira o ano, aí o Grêmio já vai estar com mais dinheiro, aí o Grêmio já vai poder ter vendido, ter negociado outros jogadores também, aí o Bitelo provavelmente vai ser liberado, se já foi vendido na metade do ano, é liberado para 2024, e em 2024 o Grêmio já faz uma nova reformulação. É isso que pode acontecer, então se preparem, Bitelo, nos bastidores já falam que é o grande nome para a saída, para deixar o Tricolor, para ser vendido. A Anotec vai sair em julho, se vai sair em julho ou vai sair do final do ano, vai depender do time que negociar com o Grêmio. Até o momento, não se tem proposta oficial, tem sondagens de alguns times. Já ouvi falar que teve sondagens de Manchester United, já teve do Benfica e até mesmo do Chelsea. Beleza? Cruzada, deixa o teu like, te inscreve no canal e te espero lá no Papo Copeiro, às 15h30 da tarde. Valeu, um abraço, fui! Valeu, um abraço, fui!